Amiga, chega aqui! Eu já vou te adiantando que o método UCPE é o melhor método pra poder retirar o óleo do cabelo. Pode ter certeza. E se você ficou curiosa, quer saber pra que serve e o que é, continue assistindo. Que aí? De boa? Eu sou a Nath. E o vídeo de hoje é pra falar do método UCPE e como fazer ele. Mas antes de eu te explicar sobre esse vídeo, você precisa assistir esse outro vídeo que eu vou deixar linkado aqui no box de descrição. E também vou deixar aqui nos cards. É só você apertar nesse izinho aqui que vai aparecer pra você, tá? Gente, esse vídeo que eu vou deixar linkado aqui embaixo e aqui, é um vídeo muito importante pro seguimento e entendimento desse vídeo aqui. Que eu tô falando agora. Desse vídeo aqui que eu tô falando agora. Então, você vai lá, assiste aquele primeiro e depois você volta aqui pra continuar, entendeu? Então, bora lá! Primeiramente, né? UCPE. Que raio de coisa que é UCPE? Gente, UCPE é uma sigla, tá bom? Cada letra dessa sigla significa uma coisa. Gente, a primeira letra dessa sigla é a U, que significa uma equitação. Só que eu não vou entrar em detalhes aqui nesse vídeo, tá? Porque já tem vídeo aqui no canal, bem explicadinho, ensinando tudo certinho como é que você faz a uma equitação, pra que serve. E tem muitas, muitas dicas lá que eu deixei bem recheado pra vocês, tá bom? Então, eu vou deixar linkado aqui pra você entender tudo sobre o assunto de uma equitação. Então, vamos pro próximo, que é a letra C. Significa condicionar. E presta bem atenção agora, amiga, porque esse é o pulo do gato, entendeu? Então, gente, depois que a gente passou o óleo no cabelo, a gente vem com o condicionador por cima do óleo. E aí, nessa hora, pode ser qualquer creme. Pode ser creme de pentear, pode ser creme de massagem. Desculpa. Pode ser creme de tratamento. Pode ser... Se você pintar pelo de potão, você já vai dando seguimento no seu cronograma. Vamos supor, por exemplo. Se você fez uma reconstrução antes de aplicar o óleo, você pode entrar com uma hidratação agora. Ou também você pode passar um condicionador que funciona muito bem. Gente, é você que escolhe o tipo do creme, tá? Bom, o que eu gosto é de usar aqueles dos potões. Sempre eu tô usando. Porque nessa hora, gente, não podemos economizar, tá? É o ideal que você aplique mecha por mecha em todo o seu cabelo, iluvando. E é isso. Gente, agora a próxima letra é a letra P, que significa pausar. Bom, depois que a gente aplicou o creme no cabelo, a gente deixa ele agir por 20 minutos mais ou menos. Tá bom? Porque é nesse período que o creme vai grudar bastante no óleo e aí vai facilitar bastante na remoção. E a última letra, gente, é o E, que significa enxaguar. E aí você só vai enxaguar normalmente o cabelo, retirar todo o excesso do produto, retirar bastante mesmo, tá? E aí, se tá pronto, o seu cabelo vai ficar lindo, extremamente macio por conta do creme. E também vai ficar super, super nutrido por conta do óleo. Gente, tenho certeza que vocês vão amar o resultado. Olha só, eu amei. Amei mesmo. Esse aqui é o resultado. O que vocês acharam? Me contem aí nos comentários se vocês acharam que ficaram mais definidos por conta desse método. Se vocês acham que funciona aí pra vocês também. Gente, de coração mesmo. Espero que vocês tenham entendido tudo certinho. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Que eu vou estar respondendo todo mundo e tirando a dúvida de todo mundo. E o mais importante de tudo, se você fizer, posta uma foto lá no Insta e me marca com o resultado. O meu Insta é arroba aí de boa com dois A no final. Vou deixar aqui pra vocês verem. E eu vou curtir a foto de todas vocês, tá? E se eu gostar do seu perfil, eu vou divulgar lá nos meus stories. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar no gostei, se inscrever aqui no canal. E ativar as notificações pra não perder nada do que acontece por aqui. E você sempre ser notificado quando vir um vídeo novo. E é isso. Até o próximo vídeo. Falou! E aí 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 E aí